Cris Rupental pergunta se eu defendo o voto defensivo. Não, absolutamente não. O sistema deve ser combatido moralmente. O Estado é resultante. Ó, vou te contar uma historinha rápida. Um dia eu tava na terceira conferência de escola austríaca de economia, nos tempos em que o Instituto Mises ainda podia se chamar Instituto Mises. Um tempo que ele não tinha sido surrupiado por corporativistas do establishment. E aí tava lá o Walter Bloch. Na época, eu nem era lá muito anarcocapitalista. Eu tava entre um feudo e um anarcocapitalismo. Aí eu perguntei pro Walter Bloch, escuta, você não acha que o Estado é uma falha de mercado? A anarquia primeva falhou em nos proteger do Estado? E o Walter Bloch não soube responder essa pergunta. Ele até falou que a pergunta foi muito boa, inclusive. E eu realmente defendia um mini rei ali, um feudo, pra nos proteger do Estado moderno. Depois que eu fui perceber que não, que eu tava errado. O Estado nasce da falha moral. O Estado nasce quando nós permitimos que o inocente seja agredido por que motivo for. Pode ser o motivo da lei e da justiça, contra o qual o Montesquieu já nos alertava. Pode ser o motivo do cacete é quatro, mas você não pode obrigar ninguém a fazer parte do seu arranjo societal que você acha bom. E é desta imoralidade que o Estado nasce. E é resgatando essa moralidade que nós vamos matar o Estado. Voto defensivo, pra começar, ele é imoral. Por que você tá votando em alguém? Por que você tá impondo um político em alguém? Por que você tá fazendo parte desse jogo maldito? Então você não está resgatando a única ferramenta que poderia destruir o Estado, que é a moralidade. É da falta dela que o Estado nasceu. Depois que você acha que adianta alguma coisa, você acha que todo mundo que tá lá já não foi escolhido previamente? O voto defensivo. No momento em que você aceita o voto defensivo, você está depositando uma falsa esperança no sistema. Você acha realmente que esse sistema vai te salvar? Isso simplesmente vai espalhar uma letargia na sociedade que a impedirá de tomar as medidas cabíveis que realmente poderiam destruir o Estado. Vai tornar a sociedade letárgica. Não, então vamos votar, vamos rezar pro cara ser menos pior. Parece aqueles caras que o filho tá doente, em vez de mandar pro médico ficar rezando, né? Já dizia Santo Agostinho, reze como se tudo depender de Deus, e haja como se tudo dependesse de você. Claro, a ação é uma oração. Então nós temos que agir, mas não votando defensivamente, porque isso é passividade pura. O sistema vai necessariamente abarcar essa pessoa que for eleita. E a culpa, é claro, vai ser daqueles libertários que votaram nesse cara. Vamos tentar então alguém menos libertário, menos radical, e assim o sistema vai sempre se renovando, sempre havendo uma desculpa pra existir o Estado. Você só consegue destruir esses caras de fora.